O que é que você me traiu se eu te amo tanto e quero só você? Eu sei que ele é filho de doutor e eu filho de agricultor, trabalho pra manter Eu lhe te deu um presente caro, você aceitou e logo se iludiu Mas eu ainda tô me perguntando, amor, o que é que você me traiu? Mariane, Mariane, por que é que você me trocou por um iPhone? Mariane, Mariane, ele é filho de doutor mas fiz o meu papel de homem Mariane, Mariane, por que é que você me trocou por um iPhone? Mariane, Mariane, ele é filho de doutor mas fiz o meu papel de homem Mariane, Mariane, por que é que você me traiu se eu te amo tanto e quero só você? Mariane, Mariane, eu sei que ele é filho de doutor e eu filho de agricultor, trabalho pra manter Ele lhe te deu um presente caro, você aceitou e logo se iludiu Mas eu ainda tô me perguntando, amor, o que é que você me traiu? Mariane, Mariane, por que é que você me trocou por um iPhone? Mariane, Mariane, ele é filho de doutor mas fiz o meu papel de homem Mariane, Mariane, por que é que você me trocou por um iPhone? Mariane, 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 ele é filho de doutor mas fiz o meu papel de homem Pra que cê foi me iludir, bebê? Show! Chamando a pressão É o PL do Fizeiro